Sobrança, ô Duda Lá vem ele pra batida Pro gol! Thiago Almeida, o Márcio Munhoz também O melhor dessa Copa é o ginásio do Campo Alegre Pro gol! Gool! SD Tribus faz o segundo Tribus, tem muito jogador forte aí que eu falei e repito Já foram campeões da Copa Gazeta, hoje estão aqui também Brincando pelo título no grupo B Lá vem Jolian, bateu pro gol! Vai jogando, a equipe da SD pra cima Mão nas costas, o adversário Sepple saiu jogando, tá tudo errado Pro gol! Saiu jogando, é rápido! Trabalha a bola a Sepple, tenta colocar a cabeça no lugar que é mais importante agora Pra tentar o primeiro passo a passo Pra tentar empatar o jogo que vai... é difícil demais Mas nada impossível, olha que trilho bonito Pro golaço! Pro golaço! Pro golaço! Gol! Pra cima do Flávio, do Lian, virou, fez o giro pro gol! Gol! Já jogou o primeiro tempo E agora a substituição da Sepple E batendo pro gol a Sepple! Pro gol! Saiu jogando, rato pra Lanzinho Pode ser agora pro gol! É sim! A mesa esqueceu Ou eles estão marcando manualmente Por estar zerado 1 minuto e 49 A regula E aí E aí E aí